A destreza de um lince em suas caçadas é impressionante. Esses felinos têm habilidades que podem despertar inveja até nos predadores mais habilidosos. A necessidade impulsiona os animais a desenvolverem habilidades únicas, seja para caçar ou se defender. O vídeo de hoje está repleto de emoções, e é imperativo não perder nenhum momento dessa jornada emocionante. Observem a serenidade deste javali enquanto se refresca nas águas deste lago, e até considera um banho de lama. Parece que ele temporariamente se desligou das adversidades da savana africana. Entretanto, sua tranquilidade é interrompida abruptamente pela chegada furtiva de uma leoa, pronta para transformá-lo em sua refeição do dia. No entanto, as coisas não seguem o curso esperado pela leoa. Este javali demonstra uma forma física digna de um atleta. Aqui temos mais um exemplo de um animal que optou por um momento de hidratação, baixando a guarda e ignorando os perigos ao seu redor. Porém, não demorou muito para que dois leões surgissem. Uma oportunidade que parecia boa demais para ser verdade, como encontrar uma pizza quentinha dando bobeira por aí. Entretanto, assim que o búfalo percebe a presença dos predadores, ele se ergue, impondo-se e amedrontando os felinos. Parece que estavam esperando por uma presa menos musculosa. No fim das contas, os leões optam por não enfrentar o desafio. Nosso próximo animal de alto desempenho é totalmente diferente dos outros. Com apenas 20 milímetros de comprimento, ele se esconde sob a terra e tem oito patas. Essas patas são bastante eficientes para correr, mas quando essa pequena criatura precisa aumentar a velocidade, ela realiza algo surpreendente. A aranha dourada, a única no mundo a se transformar em uma roda para escapar de problemas. Essas aranhas habitam as dunas quentes de areia da Namíbia, na África. Elas não constroem teias, então precisam caçar ativamente. Uma delas está de olho em insetos suculentos, mas enfrentará um dia desafiador. Uma vespa do gênero Pompilidae busca um local seguro para depositar seus ovos, mas não em qualquer lugar, e sim onde haja poucos predadores e abundância de comida. A vespa está tentando inserir seu ovo dentro da aranha. Se tiver sucesso, enterrará a aranha viva, e sua larva nascerá dentro dela, alimentando-se da aranha ainda viva. Mas primeiro, a vespa precisa picar a aranha, que não está disposta a cooperar. Ela precisa escapar rapidamente. A aranha dourada assume a forma de uma roda e sai rapidamente. Descendo a duna a um metro por segundo, seu corpo gira vinte vezes a cada segundo. É uma experiência vertiginosa, mas a vespa fica para trás. Ela precisa buscar outra presa para sua creche viva, enquanto a aranha escapa de uma morte horrível. Apesar de possuir uma picada venenosa, a aranha dourada não é uma ameaça para os humanos. Sua principal defesa é se refugiar em uma toca profunda, longe das vespas predadoras. Essas tocas podem ter até 50 centímetros de profundidade, o que exige que a aranha mova grandes quantidades de areia, aproximadamente 80 mil vezes o peso de seu corpo, para construir um lar seguro. A fase inicial da escavação é a mais arriscada, pois a aranha está muito vulnerável. Outra vespa pompilidae se aproxima, porém é lenta demais, e a aranha escapa mais uma vez. Esse pequeno drama se repete centenas de vezes por dia no deserto da Namíbia. Às vezes, a vespa prevalece, tendo a oportunidade de garantir o futuro de sua prole. Mas hoje a aranha dourada triunfou novamente. Ela finaliza sua toca revestida de seda e se recolhe para a segurança. Essa pequena maravilha das dunas de areia emergirá novamente ao anoitecer para continuar sua acelerada corrida pela vida. No sudoeste americano, onde se estendem três desertos, o Sonoran, o Chihuahuan e o Mojave, famosos por suas paisagens e, é claro, as ameaçadoras cascavéis. Estas criaturas do deserto, verdadeiras sobreviventes. Todo ser vivo aqui está sintonizado com um som característico, o chocalhar das cascavéis. Ágeis, venenosas e letais, essas serpentes, com até dois metros de comprimento, estão entre as dez mais perigosas do mundo. Cada uma é dotada de presas conectadas a uma grande glândula de veneno localizada atrás da mandíbula, pronta para ser injetada assim que a presa é atacada. Enquanto isso, um rato canguru de rabo bandado vagueia próximo à serpente. Inicia-se a corrida pela vida, entre predador e presa, mas desta vez o rato parece ter a vantagem. Equipado com habilidades de sobrevivência exemplares para o deserto, ele sabe como se esconder. A serpente, confusa, sente a presença do rato com sua língua bifurcada, mas não consegue localizá-lo. O rato permanece imóvel e a serpente se aproxima sem perceber sua presa. Porém, o rato é ágil e consegue escapar no momento certo, deixando a serpente faminta e sem sucesso em sua caçada. As cascavéis geralmente adotam a estratégia de emboscada, engolindo suas presas inteiras, com seus poderosos sucos gástricos capazes de digerir até ossos. No deserto, nada se desperdiça. No entanto, essas formidáveis serpentes enfrentam um adversário inesperado, um pássaro veloz conhecido como papaléguas. Ágeis e vorazes, esses pequenos caçadores têm predileção por se alimentar de cascavéis jovens. Os salmões são verdadeiros atletas olímpicos, enfrentando inúmeros desafios devido ao instinto reprodutivo. Alguns desafios são mais perigosos do que outros, como uma mãe urso negro pescando ao cair da noite, quando sua pelagem se confunde com a escuridão para os salmões de olhos aguçados. Ela precisa ser astuta e agir rapidamente. Uma captura bem-sucedida significa que esta mãe pode alimentar generosamente seus dois filhotes ávidos. Em vez de buscar plantas ou insetos, o alimento agora é abundante. Mas os primeiros cardumes de salmão da temporada oferecem a melhor fonte de proteína para a família de ursos. Acumular reservas agora os ajudará a atravessar a próxima hibernação. E com a família bem nutrida, alguns sortudos salmões corro podem prosseguir, seguindo os últimos trechos até seus córregos de origem pelo odor característico. Para esses salmões que retornam ao lar, a jornada não se torna mais fácil. Eles devem passar despercebidos por alguns companheiros inesperados e famintos. Uma família de lontras rabudas norte-americanas. Desde sua mais tenra idade, os suricatos deixam de lado o leite materno para se deliciar com besouros, larvas de formigas e centopeias. Mas são os escorpiões que se tornam sua iguaria principal, independentemente da idade. Apesar de estarem bem protegidos e armados com garras poderosas e um ferrão venenoso, os suricatos contam com reflexos ultra rápidos e agilidade inata para evitar contra-ataques. Seus dentes afiados são capazes de perfurar a resistente armadura quitinosa dos escorpiões. O alvo principal do suricato é o ferrão, cuja picada é fatal para a maioria dos pequenos mamíferos. A coragem desses animais não é apenas uma questão de reação. Anos de convivência com criaturas venenosas lhes conferiram uma imunidade parcial, embora uma picada perdida possa ser extremamente dolorosa. Assim, o primeiro passo do atacante é privar o inimigo de sua principal arma, após o qual lidar com ele se torna mais fácil. Ao mesmo tempo, os caçadores adultos passam suas habilidades para a geração mais jovem, ensinando os pontos fracos do escorpião e deixando o adolescente enfrentar o rival venenoso sob sua supervisão próxima. Uma tarefa que não é tão simples quanto parece. Esses animais têm reservas de gordura escassas e um metabolismo incrivelmente rápido. Em uma única noite, podem perder cerca de 5% de seu peso, o que os obriga a buscar comida incansavelmente. Os linces, mestres da caça, demonstram sua destreza ao derrubar presas maiores e mais pesadas que eles próprios. Observe com admiração enquanto este felino investe contra um antílope com uma precisão impressionante. Neste outro vídeo, testemunhamos um lince capturando um esquilo. Este felino, com sua habilidade para escalar árvores sem dificuldade alguma, tornou a fuga do esquilo uma tentativa fracassada. Com uma taxa de sucesso de até 70% em suas investidas, os linces prosperam em meio às adversidades do reino animal. A vida dos linces é tudo, menos tranquila. Embora sejam caçadores habilidosos, a obtenção de comida é uma batalha árdua. A chave para uma caçada bem-sucedida é diminuir a distância utilizando abrigos naturais. Porém, na região costeira, isso pode ser um desafio monumental. Tentativa após tentativa resulta em fracassos, deixando os linces encharcados até os ossos. No entanto, esses reveses não abalam seu espírito combativo. Com determinação inabalável, eles refinam suas táticas até o menor detalhe. A vigilância é primordial. Mas não há salvação para a presa quando um lince direciona sua mordida certeira ao pescoço. Uma vez capturada, a presa é levada para um local seguro. Mesmo com habilidades aprimoradas, nem todas as investidas são bem-sucedidas. No entanto, com treinamento diário, surpreender a presa torna-se mais fácil. Às vezes, a habilidade é suficiente para capturar mais do que o previsto. Mas manter o foco em dois objetivos ao mesmo tempo raramente resulta em sucesso. Apesar disso, os linces exibem uma precisão e agilidade notáveis, mesmo tendo apenas um olho ativo. Depois de três anos de pura mordomia nas profundezas do solo, comendo apenas raízes, a larva esfomeada finalmente se transforma em um besouro todo selvagem. Apesar de parecer uma bolinha de fofura agora, não se engane, esse carinha está com uma missão. Espalhar mais besouros riscadores por aí como um cupido do caos agrícola. Sim, ele está na busca pelo amor. E adivinha qual é a sua arma secreta de sedução? Suas anteninhas charmosas, que estão lá liberando aquele perfume de atratividade irresistível. Mesmo sem ter feito aulas de voo, ele meio que se joga no ar instintivamente, como o primeiro passo num encontro às cegas. Mas ei besouro, acorda aí, está na hora. E lá vem uma fêmea. Ele precisa arrasar na primeira impressão. Uma aterrissagem toda elegante e agora é torcer para ela não dar um fora. Parece que deu bom. Nosso pequeno Dom Juan até mostra uns passinhos de dança. Mas ei, isso está parecendo um reality show de namoro. A fêmea põe uns 80 ovinhos no chão, garantindo que vai ter mais larvinhas destruidoras de raízes por aí para o próximo round. Mas esse cara não está satisfeito. Ele quer mais é ser o rei da pista de dança todas as noites da sua curtíssima vida, virando uma lenda entre os besouros riscadores. Ou talvez não. Lá em cima, além dos limites do parque, o Pacífico demonstra sua verdadeira autoridade, próximo ao Cabo Flattery e à Ilha Tatus. Nesta região extrema do noroeste de Washington, os mares estão sempre agitados, mas é um refúgio para os surfistas desta colônia de pássaros marinhos comuns. Eles se aproximam da costa principalmente para se reproduzir. Em pouco tempo, transformam os íngremes penhascos abaixo do farol em um berçário para milhares de ovos prestes a eclodir. Os pássaros marinhos comuns são fiéis não apenas a seus parceiros, mas também a locais de reprodução, desde que o oceano continue abundante. A natureza projetou seus ovos em forma de pera para permanecerem firmes nos penhascos, mesmo em ventos fortes. Podem girar, mas não rolam, sempre retornando ao equilíbrio perfeito. Com apenas alguns minutos de vida, este filhote já está com fome. Há arenques e peixes de areia ao alcance, mas os pássaros marinhos comuns têm uma abordagem relaxada para a pesca, sem óculos escuros ou protetor solar. Às vezes, é preciso apenas deixar o banquete chegar até você. Um cardume de peixes de areia pode valer o esforço se você for um pássaro marinho faminto. Mas é melhor não assustar a presa, pois quando os peixes de areia entram em pânico, ninguém consegue acompanhá-los e os pássaros marinhos comuns precisam procurar outro lanche. Mas, desde que os filhotes recebam comida suficiente, está tudo bem para os adultos. No vasto oceano Índico, uma mãe marcou o momento crucial para iniciar sua jornada em busca da perfeição. Em uma pequena ilha, as chuvas das monções desencadeiam um espetáculo da natureza. Pode parecer modesto à primeira vista, mas este pequeno caranguejo vermelho da ilha Christmas, do tamanho da palma da sua mão, está determinado a se tornar mãe. Embora seus ancestrais tenham evoluído no mar, ela se adaptou completamente à vida terrestre, com uma pequena ressalva. Seus filhotes só podem se desenvolver na água salgada. Mas alcançar o oceano implica uma jornada de 5 milhas, a partir de sua morada na floresta até a praia. É uma longa jornada para uma criatura com pernas de apenas 4 polegadas, especialmente quando se anda de lado. Pelo menos ela não está sozinha. Ao seu lado, há 70 milhões de futuros pais e mães que, uma vez por ano, retornam ao oceano para a reprodução. Essa grande e pequena jornada pode se estender por duas semanas, repleta de desafios e perigos. Entre eles está o caranguejo ladrão, 10 vezes maior do que o caranguejo vermelho, armado com poderosas pinças capazes de esmagar crustáceos. A visão limitada dos caranguejos vermelhos os torna propensos a problemas. E escapar de uma situação perigosa é um desafio, a menos que a sorte esteja ao seu lado. No entanto, há ainda perigos maiores a enfrentar. Ela calculou precisamente o momento certo para sua jornada. Felizmente, nas estradas repletas de caranguejos, eles têm prioridade. Uma marcha massiva de um milhão de indivíduos, todos eles alcançam a praia pontualmente, prontos para mais um ciclo de vida. No topo do penhasco, nossa águia jovem agora tem quase sete semanas de vida, e ainda demanda atenção constante. Em dois meses, estará pronto para deixar o ninho para sempre. Até lá. Entre fazer melhorias na morada e garantir a alimentação, ambos os pais têm trabalhos em tempo integral. Este farol histórico repousa na ponta da ilha Tatus. Seu isolamento é um atrativo para aves que fazem ninhos, como a águia. Mas para as águias, viver e deixar viver não é uma filosofia. Então até seus vizinhos emplumados são considerados presas em potencial. Nem os pais nem o filhote percebem o ataque iminente, e quando percebem, pode ser tarde demais. Águias famintas sempre optarão pela presa mais fácil. Não é nada pessoal, mas sem lugares para se esconder, os muros se tornam alvos perfeitos. Em pouco tempo, a situação se torna caótica. As águias estão determinadas a provar quem está no topo da cadeia alimentar. E certamente haverá baixas, especialmente entre os mais vulneráveis. Os invasores não têm piedade. Atacam a colônia com seus bicos e garras afiados e partem com sua presa. Quase indefesos para se proteger, os muros só podem lamentar suas perdas. Contra todas as probabilidades, este pequeno filhote escapou ileso e aprendeu sua primeira lição de sobrevivência. Os filhotes de águia enfrentam desafios únicos, crescem em uma velocidade maior do que qualquer outra ave na América do Norte e requerem muita comida e supervisão parental constante. Mesmo assim, apenas metade sobreviverá ao primeiro ano. Leva cinco anos para que o filhote recém-voador se torne um adulto sexualmente maduro. É quando desenvolverá sua cabeça e cauda distintas e sua plumagem majestosa. Ninguém disse que o caminho para se tornar uma celebridade nacional seria fácil. No início de outubro, as primeiras tempestades significam que o outono chegou. É a estação em que os mares normalmente agitados da península colidem com a costa olímpica com ainda mais fúria. Mas mesmo em condições tão brutais, a natureza se ajusta. E há um método por trás de sua aparente loucura. Após a tempestade, o estreito de Juan de Fuca desfruta de um pouco de serenidade. Espero que tenha apreciado o material de hoje. Logo adiante, apresentaremos outro vídeo que pode despertar seu interesse. Antes de prosseguir, lembre-se de se inscrever no canal e habilitar as notificações. Aguardamos ansiosamente sua presença no próximo conteúdo. Transcrição e Legendas Pedro Negri